Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a RAIS 2018. Você vai saber o prazo de entrega, quem precisa fazer e onde baixar o programa para poder fazer a declaração da RAIS. Quer saber um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, saiu a portaria que define a entrega da RAIS do ano base de 2017. Então, ali já saiu os prazos que eu trouxe aqui para vocês. O prazo de entrega da declaração inicia no dia 23 de janeiro e acaba no dia 23 de março de 2018. As declarações deverão ser fornecidas por meio da internet, mediante utilização do programa gerador de arquivo da RAIS, o GDRAIS 2017. Que pode ser baixado em um dos seguintes endereços que eu vou pôr para vocês no vídeo e vou deixar também na descrição aqui do vídeo. O primeiro deles é o http... É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da RAIS por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos. E é dispensado o uso de certificado digital para a transmissão da RAIS negativa e para os estabelecimentos que possuem menos de 11 vínculos. As declarações poderão ser transmitidas com certificado digital de pessoa jurídica emitido em nome do estabelecimento ou com certificado digital do responsável pela entrega da declaração, sendo que este pode ser um CPF ou um CNPJ. Vale dizer que referente ao MEI, microempreendedor individual, permanece dispensado da apresentação da RAIS negativa. E também é muito importante que o prazo legal para o envio da declaração da RAIS não vai ser prorrogado. Então presta atenção nas datas que eu coloquei aqui para você neste vídeo. Qualquer dúvida pessoal, deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas e que Deus te abençoe. Não, 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 não.